E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo aqui no DCS A10C2, tanto aquilo fazendo reapresentação dos vídeos de lançamento de armamento. Nesse mês agora só estamos fazendo lançamentos com armamentos do A10, estamos na área de armamentos que eu posso jogar com GPS, hoje vamos lançar a GBU-31, é aquela criancinha bem grandinha, aquela versão, acho que ela é a 3B ou a 1B, já esqueci, aquela que é para penetração de bunker, né? Para penetração de bunker, GBU-31. A nossa missão vai estar com o céu encoberto, sem visibilidade, então vamos usar só coordenadas, só quem vai passar as coordenadas é o JTAC. Então GBU-31 para penetração de bunker com baixa visibilidade e o JTAC vai passar as coordenadas, por isso vamos acompanhar a missão aí. Let's fly, vamos voar, vamos voar. Beleza, acabei de estabilizar a aeronave aqui, só fazer alguns ajustes aqui, pera aí pessoal, só diminui isso aqui, volta para cá, o sensor vai lá para frente, o JTAC está na frequência FM 310, não vamos usar o TGP porque olha como é que está o tempo lá fora, visibilidade zero, baixa visibilidade, pera aí. Esse aqui é o nosso alvo, é um bunker, esse aqui é o JTAC, se ele não está enxergando nada, imagina o sensor aqui ó, o sensor do TGP passar nessas nuvens aqui, não vai não pessoal. vamos usar o GPS, essa bomba aqui é para isso, bora lá, contato com o JTAC, 15 minutos. Tem alguém em casa? Visibilidade zero, nebrina. Tem alguém em casa? Visibilidade zero, nebrina. É, o tipo 3 é complicado, geralmente você tem de se virar, você quer ver? Vamos ver o que ele vai falar. Marca zero. Marca zero, só nas coordenadas. Marca zero, oeste, 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 oeste. Marca zero, está pronto para as perguntas e mais uma conversa. Certo, hein? Deixa eu passar as coordenadas do meu sistema aqui. Vamos trocar esse endpoint aqui, porque vamos criar outro. Vamos trocar as coordenadas LL para UTM e vamos colocar as coordenadas que o JTAC passou. letra Y, letra K, ele falou 9209020979, beleza? Aqui você introduz as coordenadas, vamos trocar o nome, vamos dar o nome para o endpoint, né? Vamos dar arquivo X. E aqui você vai aceitar. Aqui ele já está em missão, então a princípio vai aparecer aqui no seu mapa de navegação. Os endpoint aqui, você vai trocando até chegar o que você criou. endpoint 5X6. A princípio é esse marcado aqui à nossa esquerda. Vamos desligar o piloto automático, bora para lá. E vamos continuar aqui. Use bomba, requer bomba. Nove linhas. Nove linhas. 1100. Genki, Kilo, 920979. Reback correto. Enfield 1, 1. Clear to engage. Beleza, só fazer um capricho aqui. Ele já está em GPS. Vamos passar o sensor aqui para o lado, para essa tela cá. Beleza. O A10 é o seguinte, você consegue fazer quase tudo na mão, mas tem que ter memória de elefante. Enfim, como eu tenho mais de uma aeronave toda, você é quase o mesmo sistema de rotas. Você decorar... Não, os nomes nem decoram mais. Só vai no extinto mesmo. É... Não vamos usar o TGP. Só alinhar aqui a trem bonita ali e dar um acelerado no vídeo aqui. Que é só um lançamento por coordenado. O JTS passou as coordenadas, nos colocou no sistema. Ele é um A-Point de navegação. Espera aí, deixa eu dar uma acelerada aqui. Beleza, vamos continuar a comunicação com o JTAC. É... Não, não, não. Vamos pedir para ele confirmar o contato. Enfield 1, 1. Contact bunker. Ganking Kilo 920979. Esse é o seu objetivo. Beleza. O nosso cochete aqui, ó. Já vai liberar o armamento. Ou seja, o vídeo vai ser rapidinho, pessoal. Nós pega as coordenadas com o JTA. Você passou, não precisa nem colocar o pod lá. A não ser que você tenha... Ou tenha... Com visibilidade boa, né? Mas o sensor não vai atravessar essa nebrinha nem não. Eu, como eu estou com duas bombas, não vou perder tempo não. Vou lançar as duas. Se uma chegar próximo do alvo, para mim já está bom demais. Para uma bomba de GPS. Desce. Beleza. Eiponte XX. O cocheitinho aqui já vai fazer a contagem do manhel. Depois de lançar, vamos confirmar com ele de novo. Olha lá. Pode lançar. Vou lançar uma atrás da outra. Uma. Duas. Beleza. Todas vão para aquele eiponte das coordenadas que o JTAC passou. Vamos pedir confirmação de novo. Beleza. Está vendo essa contagem aqui? T-O-O. A princípio, quando zerar, acerta o alvo. E se acertar, o JTAC vai confirmar no rádio. É por isso que eu pedi para ele confirmar pela última vez. Bomba de GPS. DCS. A10C. 2. Thunder Killer. Visibilidade 0. Nebrina lá em cima. Vamos ver se pelo menos chega próxima do alvo. Se não der, o vídeo vai acabar aqui, pessoal. Tem de dormir. Vamos ver se acerta o alvo. Contagem de 10. Zero. E aí? Não? Ha, ha, ha. Pode ter certeza que errou, né? Deixa eu olhar lá embaixo. Ih, errou feio, vi. Por isso que ele não falou nada. Eu falei que ia ter de dormir, pessoal. Aí, ó. Bomba de GPS. Tem isso aqui, ó. Nem sempre que eu sei acerta. Não, parceiro. Não é sempre, não. Errou feio. E nem tá ventando. Faz parte do jogo, pessoal. Aqui não é tudo 100%, não. DCS. A10C2. Tanto é aquilo. Fazendo um lançamento de GPS. Como vocês viram aí, errou o alvo. Vamos ter que esperar o tempo limpar para acertar ele. Esforço de guerra. Eu vou ver se eu coloco um pedacinho de um vídeo que eu já tinha feito. Acertando a bomba. Pelo menos para livrar a minha cara. Esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal. E principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. Olha aqui, ó. Errei feio. Eu vou ver se eu recupero algum vídeo que eu fiz desse treino aqui. E coloco para vocês verem aí. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.